A segurança da sua casa é a segurança da sua família. A Moneybox disponibiliza de uma linha completa de circo elétrica, câmeras de vídeo monitoramento e alarme residencial. Visite nossa loja na Avenida CIS Brasil, número 820, e deixe a sua casa mais segura. Um homem ficou ferido em um acidente de trânsito na manhã desta sexta-feira, 16 de março, e um acidente envolvendo um caminhão transportando tratores em um veículo no quilômetro 356 da BR-116, em Tapes. Conforme a Polícia Rodoviária Federal, o carro estava parado no acostamento quando foi atingido pelo caminhão. Com a colisão, o carro e o caminhão pegaram fogo. Uma das vítimas, que não teve o nome divulgado, foi encaminhada ao Hospital Nossa Senhora Aparecida, em Camacuã. O caminhão com placas de Montenegro, Rio Grande do Sul, seguindo o sentido interior capital. O corpo de bombeiros de Camacuã foi acionado e prestou atendimento no local. A Polícia Rodoviária Federal sinalizou a rodovia.